Que nome mais estranho, Latrina. Como sua família o escolheu? Nós o mudamos no século IX. Quer dizer, você o trocou para Latrina? Sim, antes era Fossa. Ótima mudança. Foi uma ótima mudança. Agora, e quanto a esse tal de Robin, hein? Como posso detê-lo? Talvez, eu pudesse criar uma poção mágica. Uma que o impedisse de fazer qualquer coisa. Mas em troca, você precisa me ajudar. Está brincando? Pode falar, eu faço o que você quiser. Fale de mim para o xerife de Rottingham. Tenho maior tesão por ele. Tem um pós-vermelho aqui atrás. Roddy, Roddy, Roddy. Estou chocado. O que a faz pensar que um bonitão como o xerife de Rottingham poderia querer uma criatura como você? Se você vai destruir os meus sonhos, pode esquecer da minha promessa de ajudá-lo. Não, espere, 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 espere. E se o deixarmos bêbado? Muito bêbado. Você tem uma chance. Não, ótimo.